E o município de Humaitá, no estado do Amazonas, também sofre com as fortes chuvas. Por esse motivo, idosos e pessoas com deficiência que moram lá vão poder sacar o benefício de prestação continuada, o BPC, já no primeiro dia útil de cada mês, ao invés de ter que seguir um calendário de pagamentos. A antecipação valerá enquanto durar o estado de calamidade decretado pelo município. O BPC assegura a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso com mais de 65 anos e a pessoa com deficiência, desde que não possuam meios de garantir o próprio sustento.